Música Lançamentos mundiais surpreenderam o público e os jornalistas no Salão de Paris e vão surpreender você. A francesa Citroën caprichou em seu estande no Salão de Paris. Rogério, o que a Citroën está trazendo novidade aqui no Salão de Paris? Aqui em Paris a Citroën apresenta toda a sua tecnologia criativa. Mas sempre a serviço do bem-estar, ou seja, uma gama de produtos com muita tecnologia embarcada, conforto, uma série de features para justamente encantar e superar a expectativa do nosso cliente. No estande da marca francesa Citroën, o grande destaque é o Citroën C4 Cactus Airflow. Esse carro é um carro conceito que faz 50 quilômetros com apenas 1 litro de gasolina. Ele não foi confirmado para o Salão de Automóvel de São Paulo, mas aqui em Paris foi o maior destaque no estande da marca Citroën. A Mercedes-Benz sempre tinha seu estande lotado. Alessandra, o que é que o público pode esperar e vai ver de novidade da Mercedes que está trazendo aqui para Paris para também o Brasil? Bom, o Salão de Paris para a gente é muito importante, que é um momento de divulgação das estrelas que a gente vai ter realmente muito próximo aí chegando ao mercado brasileiro. A gente apresenta aqui a classe C, na sua versão Station Egon, que ainda não tem no Brasil, porque nós acabamos de lançar a classe C em agosto de 2014. Então chega esse modelo já em 2015 no mercado brasileiro. Temos a classe B com as suas novas tecnologias de gás natural, electric drive, que é uma preocupação da marca com as novas tecnologias. Isso para o público também tem grande importância. Temos aqui com exclusividade também a grande apresentação, eu diria que um dos top 5, dos top 5 carros mais destacados no Salão de Paris, que é o AMG GT. É um carro que é apresentado em duas versões, o AMG GT e o GTS. O GT com 462 cavalos e o GTS com 510 cavalos. Então, um super esportivo da marca Mercedes-Benz. A Fiat levou para Paris o novo 500X, uma espécie de Fiat 500 vitaminado. Mas o carro só será vendido na Europa e não vem para o Brasil. Em compensação, a americana Jeep, que pertence à Fiat, levou o Jeep Renegade, o SUV que vai ser fabricado no Brasil. O Renegade é a estrela da marca Jeep aqui no Salão do Automóvel de Paris. O detalhe é que esse carro interessa muito a nós brasileiros e nordestinos. Ele será fabricado em Pernambuco. Quando a fábrica foi inaugurada em março, após o carnaval, o Renegade deve chegar com versões a diesel e a gasolina. E o motor deve ser um 1.8. Aguardem que em março o Renegade vai chegar também no Brasil. Com 12 anos de experiência e 3 centros automotivos bem localizados, a Seara Autos acelera para tratar bem o seu carro. Funilaria, pintura, injeção eletrônica, reparo de motor e câmbio, suspensão, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, freios, ar-condicionado. E ainda a Seara Autos Express, para serviços rápidos em seu veículo. Aqui o cliente tem tratamento VIP. Três sedes para cuidar melhor de seu carro. Centro, Fátima e Express. Seara Autos, a direção certa para seu carro. Vai viajar de carro? Pois fique ligadíssimo nas dicas da reportagem de Camila Marcelo. Para trazer dicas de viagem aqui para o Guia Automotivo, eu estou aqui com dois viajantes de longo tempo de estrada, o Haroldo e o Sérgio, para dizer um pouco das suas experiências. Haroldo, eu queria que você começasse um pouco com relação à documentação. Mais ou menos aqui no Brasil, América Latina, fora, o que é exigido, o que você já pesquisou a respeito? Bem, na experiência que nós já tivemos rodando aqui América do Sul, América Central, inclusive América do Norte, em nenhum desses países nunca nos foi solicitado o PID, que é a permissão internacional para dirigir. Embora a gente ache que é aconselhável as pessoas levarem, a documentação do carro deve estar em dia. Esses veículos adquiridos em forma de leasing, normalmente eles também não aceitam, que ingressem nos outros países. Mas quanto ao restante, não há nenhuma coisa especial. E durante as viagens sempre tem a preocupação de fazer um check-up do carro, levar os equipamentos, o estepe, mas tem alguns equipamentos que estão fora da lista e vocês descobrem que é necessário, não é? É verdade que em alguns cantos precisa ter dois triângulos, até um pano branco, como é que é essa história, Sérgio? É assim, é verdade. A exigência de dois triângulos. Com certeza eu acho que até é preventiva essa exigência, porque quando você tem um pano em uma autoestrada, você se protege tanto na parte de frente do automóvel, do auto, ou na parte traseira. Isso é muito importante para a segurança. E quanto ao lençol que nos estranhou, o lençol branco, nós vamos saber por que, a razão, é porque se tiver algum acidente na estrada, nós temos a obrigação de ter um pano branco, se tiver um acidente fatal, para que a gente possa ajudar a cobrir a vítima. Eu queria também lembrar aos futuros viajantes que tenham o cuidado de levar peças de reposição, uma conexão, uma correia dentada, um equipamento de freio, um burrinho de freio. E com relação aos grupos grandes, né? Geralmente vocês tendem a fazer tudo em comboio, quando possível, como é a orientação quanto a isso? Normalmente, quando se fala em grupo grande, é um grupo de, no máximo, 12 veículos. Senão, já fica bem mais difícil. Mas a gente procura numerar os veículos, né? E cada um tem a sua numeração e procura obedecer essa numeração durante os deslocamentos. Logicamente, tem um guia que vai na frente, lá passando as instruções, etc. E vai alguém também lá, como o último veículo, que se chama fechando o grupo, né? E essa pessoa serve de apoio também. Se alguém precisar parar, se alguém tiver alguma intercorrência, esse último lá para, vê o que é e, se for possível, se comunica com o líder lá na frente. Em quanto tempo de antecedência é interessante você já agendar um hotel, agendar pelo menos as paradas e tudo, para poder dar certo durante a viagem? É, nesse planejamento, com dois anos de antecedência, a gente deixa pelo menos seis meses antes de fazer as reservas, porque fica difícil, por causa das autoestações, fica muito difícil, pelo número de hotéis que a gente tem em regiões longínquas, né? Tudo é mais difícil. A gente procura, no máximo, que a gente tenha uma prevenção de uns seis meses com antecedência para fazer a reserva. Eu queria lembrar sobre o equipamento também, isso é importante frisar, que eu me esqueci de falar isso, que uma viagem que nós fomos, atravessando os Andes, que nós fomos para Machu Picchu, foi de suma importância um equipamento que nós tínhamos em três carros, era um balão de oxigênio, porque as pessoas que nós atingimos a altitude de 5 mil metros, então isso é desconfortável para a nossa saúde, né? Então a gente necessitava, de algumas vezes, de um balão de oxigênio para poder resolver o nosso problema de dificuldade respiratória, etc. Isso é muito importante, quando for a pessoa viajar nos Andes, com essa altitude, é não esquecer de, em algum carro, ter também balão de oxigênio, que foi muito importante e foi bastante usado na nossa viagem. Alguns medicamentos a gente tem que levar, porque essas estradas, essas cidades são muito longe umas das outras, às vezes leva de seis a sete horas para chegar, tem algum problema de saúde, você tem uns pequenos socorros para atender algum participante que tem alguma dificuldade de saúde. Vocês também usam o método do rádio ou se comunicavam por meio de celulares? Durante o trajeto é rádio. A experiência que a gente tem tido mostra que qualquer pessoa pode realizar isso aí, independente de ter um veículo 4x4, né? Fazendo um bom planejamento, sendo cauteloso, dá perfeitamente para andar na maioria desses locais. Então é reunir essas informações, planejar e pôr o pé na estrada. É com você, André. Não perca no próximo bloco. Um dia radical de off-road com um veículo diferente. E os supercarros de arrepiar no Salão de Paris. Não sai daí que eu volto acelerado.